Oi gente, hoje é domingo, eu sou de uma shopper pela blog com as minhas irmãs, e a gente está fazendo uma hora, porque hoje não tem nada para fazer, eu não quero ir na praia, porque domingo na praia fica muito cheia, e eu não gosto de praia cheia, então a gente veio pra cá, a gente foi na feria de Ipanema, só que eu não gravei, né, contando eu vou sair com essa câmera pelo rio do Rio de Janeiro, então eu não gravei, mas a gente comprou umas coisinhas lá, depois a gente almoçou, e agora a gente veio pra cá, a gente deu uma volta aqui no shopping, aí a gente foi naquela livraria, como é que é o nome daquela livraria? Travessa ou travessia? Travessa, travessa, travessia, eu não lembro. Travessa? Travessa. Enfim, qualquer coisa. Anyway, aí a gente ficou lá olhando, porque eu adoro ficando no livro, eu já falei, e aí depois eu comprei um CD também, porque eu achei o CD do Henrique aqui, tipo, tava super barato, então eu tive que comprar, né, e aí agora a gente tá aqui sentada, porque a gente não vai ver mais andar, com a cara de cansado, a gente não vai ver mais andar, a gente tá muito cansada, e aí agora, até a pouco a gente deve ir lá na Starbucks, tomar um frappuccino, e aí agora a gente tá comendo, e eu tenho uma reclamação a fazer, porque este Donaldson tá velho, tá bem durinho, tá velho mesmo. E eu tô tomando um frappuccino de caramelo, que eu adoro, mas eu preciso dizer que o meu é mais gostoso, que eu faço em casa. Tá com gosto de frappuccino, não tá com gosto de café. E aí Tô pra casa assistindo o jogo do Brasil, vamos pra casa assistindo o jogo do Brasil. Bom, gente, já estou aqui na casa da minha tia, que é o outro vídeo desses dias, é, nos primeiros dias da viagem, a gente ficou na casa da minha tia, e hoje, então, hoje, não, gente, e esses últimos dias a gente veio aqui pra casa da minha tia, que fica em Copacabana, então a gente veio com um tia aqui na casa dela, mas amanhã a gente tá indo pra casa da minha tia de novo. Eu vou assistir o jogo do Brasil, que daqui a pouco começa o jogo do Brasil na Copa América, e eu adoro assistir jogo, gente, vocês vão tão entender. Eu sou a louca do futebol, eu torço mesmo, eu torço, tipo, todo jogo do Brasil eu sempre assisto, tem aí todos os meus times, que eu também sempre torço, eu também sou o Jogã, muito amor, e eu sou fome em lista, então, tá vendo também. Hoje o dia foi meio sem graça. Amanhã, amanhã eu vou no Saara, e depois eu acho que eu vou lá na Santa Clara de novo, e aí mais tarde eu vou pra casa da minha tia. Mas no Saara, eu queria muito poder gravar o Saara, porque o Saara, gente, é o melhor lugar do planeta pra fazer compras. Tá, tipo, 25 de março também, porque foi a mesma coisa. Então, assim, eu queria poder gravar, mas eu não tenho coragem de sair gravando lá, porque é muito música, entendeu? Então, não vou arriscar a minha câmera, eu não vou gravar, mas eu queria mostrar pra vocês, mas depois eu mostro o que eu comprei, se eu comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês, mas com certeza eu vou comprar alguma coisa, porque o Saara é maravilhoso. Aquele super saudável de jogo com o computador, comendo um salgadinho, bebendo uma póker. Essa sou eu, gente, desculpa. Essa é a minha verdadeira pessoa. Aquele que assiste futebol, jogado no sofá, no computador e comendo besteira. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, vai, vai! Foi quase! Foi quase futebol. Gente, são... 10h36. Essas prêmios estão apontados, olha só pra eles. Esse aqui, ó, tá chegando ao Fantástico Mundo. Essa é a sua voz. Está crescendo e está estenoitizado. Olha lá. Ai, não tô perdendo o Game of Thrones hoje, mas estamos aqui com o Poço de Minas. Quem é ele? É o Pedro Paulo. É o Pedro Paulo. Qual o nome dele? É o Pedro Paulo. E o seu? Viago. Viago. Você quer ter mais irmãos? Hã? Quer ter mais irmãos? Quê? Quer ter mais irmãos? Hã? Eu quero. É o Pedro Paulo. É o Pedro Paulo. É muito bonito. Ele é muito bonito? Eu também acho, gente. Eu só quero dizer que eu tô muito chateada. Hoje é segunda-feira. E tá chovendo. Tá chovendo. Tá frio. E eu acho que a nossa viagem pra lá do cabo da boca. Não adiantei com chuva, né? E aí, hoje de manhã, a gente foi no Saara fazer umas comprinhas. Compramos algumas coisas. Depois eu vou fazer vídeo de comprinhas. E agora a gente tá em casa porque tá chovendo. Não tem nada pra fazer. E isso é muito chato. E eu tô muito triste. Tô triste porque eu queria ir pra real do cabo. Tô sem falar. Eu acabei de assistir o último episódio da temporada do Game of Thrones. Eu tô muito mal, gente. Sério, eu tô chorando. Não acredito que o Jones não morreu. Sério. Se você estiver assistindo isso e tá falando Ah, sua safada, você tá me dando spoiler. Tipo, safada, eu vou ser que não assistiu até hoje. Porque esse vlog vai ir lá pra frente. Então, tô chocada. Entendeu? Tô triste. Eu não acredito que isso aconteceu. Tô sem estruturas. Bruno, eu não acredito que isso aconteceu. É sério, tipo... Tô sem estruturas, sério. Ele morreu, tipo, morreu mesmo. Ele morreu mesmo. Tipo, eu achei que o Jones ia sumir. Se aparecer, não, ele morreu. Tô chorando. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. E é o meu último dia aqui no Rio. E também a minha última chance de tentar chegar na Péu do Secreto. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Então, eu estou aqui fazendo esse caminho pela milésima vez. Pelo menos hoje está fazendo sol. A gente veio pela fé, porque lá onde a gente estava, o tempo estava horrível. Estava super nublado. Parecia que ia chover. Mas atrás das montanhas estava esse céu maravilhoso. E aqui estamos agora é torcer para que a piscina esteja lá para a gente poder entrar. Espero que sim. Porque eu quero ir atrás do Secreto. Ainda vamos sair. Nove da manhã. Eita, vai. Eu estou aposentada. Acho que vai dar certo, gente. Tem que sair. Gente, eu estou muito feliz. Olha só, como é que está. Cara, no último dia vai dar certo. Agora eu só tenho que conseguir descer essa pedra, gente. Porque eu morro de medo. Eu morro de medo de altura. Quem me conhece sabe disso. E olha só. Não vai ser fácil, cara. Eu estou morrendo de medo. Como que eu vou fazer para descer isso, meu Deus? Como? Cara, vai ser difícil descer. Não vai ser fácil, amor de Deus. Não vai ser fácil, cara. Olha o professor ali. Cara, olha aqui. Eu estou com medo de cair. Se eu não aparecer mais, é porque eu morri. Ai, gente, que medo. Gente, eu estou com medo. Eu acho que eu desisti dessa praia. Não vou mais, não. É de boa aí? É de boa aí embaixo? Sou eu agora? É isso? Ou é você? Ah, mas tem que ser doido, né? Você consegue descer conversa sozinha? É? Você consegue descer conversa sozinha? Mas vale já como? Com medo? O coração da menina deve estar batendo o quanto? Calma, cara. Você tem que confiar na corda, Natália. Você pode descer pulando, mas segura na corda. Não, não precisa aqui não. O que é que está com lodo? Gente, eu vou cair. Vai não, cara. Só segura na corda. Gente, estou no meio do caminho. Uma parte foi concluída. Mas olha só. Eu desci tudo. Cara, vocês podem ficar orgulhosos de mim. Porque quem me quer saber que eu nunca desceria esse negócio. Nunca. Por aí você já vem à vontade com o estudinho nessa praia. Tudo por uma ponta. Tudo por uma ponta. Caiu, né? Escorregou? Teteia, estou descendo. Amor de todo mundo, cara, escorregou. É, vocês três escorregaram. Batei na corda, só a gente ficou escorregando. O cara aqui bate. Batei na mão dela, cara. Bate. Eu estou segurando. Gente, eu não vou soltar essa corda. Vocês não estão entendendo. Mano, eu não vou soltar aqui. Gente. Não, filma isso. Quero te dar. Dá cuidado, pelo amor de Deus. Vou descer lá desse jeito. Yeah! Chegamos, eu não acredito. Gente, olha só. Eu cheguei aqui no último dia. No último momento. Eu vi que estava na rua. Eu vi que estava na rua. Os 45 do segundo tempo. Mas eu cheguei, cara. Essa água é limpa, né? Olha só isso. Gente, eu cheguei. Não acredito. Não, não, não! Jefferson, você está bem? Jefferson, você está bem? Ai meu Deus, eu estou chorando! Cara, eu só digo uma coisa, eu cheguei, olha só, eu cheguei! Ai que lindo! Não acredito! Não acredito! Ai eu vou agora, gente, peraí, eu vou tentar descer para a água. Gente, cara, eu não acredito, o espaço da GoPro acabou bem na hora que eu cheguei lá e eu não consegui tirar foto nenhuma com a GoPro, eu tirei só algumas no iPhone, por isso que eu estou gravando aqui agora. Mas, gente, que tenso, cara! Eu não acredito que eu fiz isso até agora, para subir eu quase morri, vocês não estão entendendo. Olha só, meu irmão, estou muito radical, cara, estou muito radical, estou chocada comigo. Bom, gente, eu já estou no aeroporto, a viagem acabou, que pena, mas depois que eu saí lá da Praia Secreta acabou que eu não filmei mais nada. Por exemplo, não aconteceu nada de interessante, a gente só saiu, fomos almoçar e depois a gente veio para o aeroporto e não tem muitas coisas. E também a minha bateria, bateria não, o espaço da minha câmera morreu, tipo, acabou bem na hora que eu estava na praia. Então não tem muitas coisas de interessante depois. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos vlogs da Viagem, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para poder assistir todos os seus vídeos em primeiro amor, tá bom? Beijos, tchau!